A saúde de Marabá, ela está melhor do que qualquer lugar do Brasil. Vocês podem colocar isso e as pessoas que estiverem nos escutando, ou nos ouvindo, ou nos assistindo, e quiser comprovar, vá em Brasília, vá em Belém, bem aqui mesmo em Belém, ou em qualquer outra cidade perto daqui, nem só do Pará, do Brasil, se estiver melhor do que Marabá.